É agora. Prepara o seu coração porque nós iremos sortear R$ 500. Quero todo mundo no sofá de casa, todo mundo que comprou nas empresas parceiras aí, de olho no nosso sorteio porque você pode levar R$ 500. Se você não foi o seu contemplado, liga, você conhece a pessoa, liga pra pessoa, fala que ele foi o ganhador, ela foi a ganhadora, então olha... E boa sorte, né? Boa sorte pra você. Vamos pro nosso computador. Quem será? Comece a processar. Quem será, Israel? Será daqui? Eu falo, você fala. Quem vai falar? Vai falar? Vai. Leodimar Maria Silva, lá do Novo Oeste. E olha onde ela comprou, Israel. Três irmãs salgados. Olha, Leodimar, parabéns. Leodimar Maria, lá do Novo Oeste, você acaba de ganhar... R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00. Te espero terça-feira aqui no TVC agora, hein? Tô te esperando pra te entregar essa grana. Ó, mas terça-feira o pessoal vai tá... Eu acho que já... já. Vai? Olha lá, hein, Mari. Terça-feira, então. Se você conhece a Leodimar, manda mensagem pra ela. Se você conhece a Leodimar, liga pra ela. Fala, eu ganhei. E se a Leodimar estiver acompanhando a gente e não estiver aqui também, né? Porque como é feriado, como não sei se ela vai tá viajando, liga pra gente. Fala que você tá viajando, que não tem problema você pegar na quarta. Parabéns, Leodimar. Parabéns, Leodimar. R$ 500,00 no seu bolso.